Slum choca todos com o seu surto e faz com que os leitores arregalem os olhos com o que aconteceu nesse capítulo. Nem mesmo Sakamoto e Nagumo esperavam por tal desfecho. Sakamoto Days, capítulo 167. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e que capítulo de Sakamoto Days, gente. Nossa, eu fiquei tipo, chocado com o que aconteceu. Tipo, eu achei realmente surreal de bom, impressionante. Deu uma virada extrema. Slur, Slur, Keiuzuki, você é um cara perigoso. É um cara muito perigoso, mas ao mesmo tempo que sofreu muito em sua vida. E depois desse capítulo, ficou mais triste e... Cara, eu consegui me apegar cada vez mais a esse personagem que mesmo assim é o vilão dessa história, né? Pelo menos até o momento é um dos grandes vilões, mas que tem um passado terrível. Então cara, vamos comentar sobre esse capítulo de Sakamoto Days que foi surpreendente. Surpreendente, surpreendente, gente. Eu gostei demais. Eu realmente não esperava que isso fosse acontecer. Algumas partes, né? Algumas partes eu acho que eu acertei até porque aconteceram de fato. Só que no final... Nossa, o final foi pela twist, cara. O final foi surreal. E nós vamos comentar tudo aqui. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando, se inscrevendo. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo de Sakamoto Days. E confiram, é claro, o trailer do anime de Sakamoto Days que saiu. Eu achei lindo, tá? Pode até falar que é pre-made e tudo. Eu achei lindo o trailer. Gostei das cenas de impacto e tudo. Parece que tá bem animado pelo estúdio TMS. Então, confiram. Eu não vou deixar na descrição. Só se inscreverem em trailer, Sakamoto Days vai sair anime. Felicidade, meus queridos. E agora é só aguardar pra quando sair, que vai ser em janeiro de 2025. E provavelmente vai sair na Netflix. Olha só que belezinha. Vai ter bastante acesso das pessoas no exterior, né? Então, agora sim, vamos direto pro nosso capítulo. Seguinte, galera. Nosso capítulo começa de onde terminou o anterior, que foi quando o Takamura fala assim Ah, vocês escórias não merecem viver e tudo. E vai lá e corta o Haruma. Naquele momento que ele cortou o Haruma, não foi apenas o corte no Haruma, mas também foi uma proteção do Haruma que jogou o Kei Uzuki pra longe. E no que ele empurra o Kei, ele olha assim, tipo, fala Haruma? Tipo, cara, como assim, cara? Não, não pode ser, cara, não. Porque ele foi cortado literalmente no meio. Já era. Morreu. Não tem mais como sobreviver ali. Tá morto. E eu havia dito pra vocês que provavelmente o Gaku e o Haruma morreriam protegendo o Kei Uzuki. Agora, não sei se a Kumanomi vai ser a última ali a morrer, porque o Carolina Reaper já foi, e só falta ela. Teriam ainda mais dois outros que acho que não foram apresentados, se eu não estou enganado, da gangue do Slur, mas pelo menos esses que apareceram ali no museu, parece que todos vão morrer. E talvez a Ossaragi acabe matando de vez a Kumanomi. Ou não. Ou talvez ela fuja. Tomara que ela fuja, porque eu gosto bastante da personagem. Mas o Haruma realmente morreu. O velho cortou o Slur, né? O Kei Uzuki ficou tipo, meu Deus, o que aconteceu? Meu pai! Aí eu falei, o Arthur realmente teve coragem de matar o Haruma. E pior que eu estava começando a gostar dele depois da luta contra o Shin. Então, cara, matou o cara, né? Cortou no meio, e não vai dar tempo de alguém salvar ele, reconectar ali as coisas. E eu acho que não faria sentido, não seria muito legal. Então, morreu, morreu. E aí, de toda forma, chega lá o Sakamoto e o Nagun pra cima dele, vão jogar as coisas em cima do velho. Só que o velho se protege de boa, mano. Os dois estão feridos agora, eles não sabem se vão durar muito tempo ali na luta, então eles vão tentar fazer o que dá pra fazer. Até porque eles querem proteger ali a memória da Arion Akau, né? Que ainda habita no corpo do Slur. E aí, então, ele vai lá e pum, pum, bate nos dois, joga os dois pra longe. Mano, os dois tomam um pau, velho. Realmente não tá dando pra parar esse velho. Ele é o mais forte da ordem, só que mesmo assim, cara, algumas coisas vão acontecer aí. Porque aí, então, que aparece o Gaku, vai pra cima dele, e nisso que o Gaku vai, ele vai cortar ali o Gaku, né? Então ele vai pegar ali, ó, vai aplicar um corte bem na cabeça, só que aí ele corta esse pedaço, rasga um pouquinho da boca, mas o Gaku consegue morder. É claro que a espada dele já tava meio quebradiça, mesmo ela tendo sido afiada novamente, né? Quando o Sakamoto atirou na arma dele, mesmo assim, ela ainda tava meio quebradiça. Então ele pegou ali, quebrou com o próprio dente, e falou assim, você vai me pagar, seu velho maldito. E aí ele vai lá, e o mano, com a boca assim, vai lá e rasga com a própria espada, o olho ali do velho Takamura, assim, tipo, rasgando tudo. Só que o Takamura ao mesmo tempo foi lá e pum, deu um golpe fatal ali, bem na região do peito, então provavelmente o Gaku vai morrer depois dessa, tomou aquele corte, esparramou sangue pra tudo quanto é canto. Eu falei, putz, os dois tão tentando salvar o Keiuzuki, e os dois vão morrer nessa parada, e agora eu já não queria mais que eles morressem, porque eu acho vilões legais. E outra que eles sofreram na mão do Asaki, né? E aí então, mano, depois que ele vai lá, desfere o golpe em cima do Gaku, o Sakamoto e o Nagumo ficam olhando, tipo, mano, ferrou, né? E aí o velho, quando ele tá assim de costas, ao mesmo tempo ele vai lá e já vira, pum, e aplica vários cortes ali em cima do Sakamoto e do Nagumo, não que dê pra matar eles, porque eles caem inutilizados no chão, mas mesmo assim, né, tipo, não matou de fato eles. Pelo menos não até o momento. E aí o Sakamoto fala, mano, não tem como vencer esse cara, eu nem vi o golpe chegando, o cara veio, ele tava de costas, veio pra cima de mim, pá, e aí o velho vira, vai andando, vai andando, vai andando, pra matar o Keio Zuki, e aí ao ver o Gaku e o Haruma mortos, o Keio, ele começa a falar assim, não, não é possível, não, não é possível que isso tá acontecendo e tudo, e ele começa a se lembrar ali, de quando ele era mais novo, perto do Gaku, da Kumanomi, do Uta, também do Haruma, da sua família, né, e também da Arion Akau, que fazia parte da sua família, olha só, eu acho que eles tiveram um relacionamento, depois que eles se encontraram, acho que depois que ela descobriu o passado dele, o que tinha acontecido, porque que ele tava fazendo tudo aquilo, eles acabaram se aproximando mais, e talvez até mesmo tendo um relacionamento, mas aí o Asaki foi lá e matou ela, até porque o Asaki queria usar o Keio Zuki como sua arma humana, coisa que ele parece fazer com o próprio velho Takamura, né, bom, de toda forma, ele começa a lembrar ali nesse flashback, rapidinho, só de imagens da sua família, e fala, por que que vocês sempre roubam a minha família, por quê, por quê, por quê, ah, essa voz, essa voz, ele começa a ficar louco, mano, os olhos dele começam a ficar vermelhos, assim, começa a estourar ali as veias, o trauma, o surto dele começa a se ativar, e aí então, o Sakamoto se lembra ali das palavras do U-Tang, que talvez, devido a dor, e de todas as coisas que estão acontecendo, com o Slur, ele tenha criado uma personalidade, que ele criou ali, da própria Rion Akal, e aí nesse ataque de surto, o velho Takamura vai lá, pronto pra matar ele, vai lá com o seu corte de espada e tudo, e é aí então que é impressionante, por que ele troca, cria uma outra personalidade, e enquanto o velho tava ali pronto pra matar ele, com a sua espada, simplesmente, mano, o Slur, ele assume a personalidade do velho, pega a espada do velho, corta o velho no meio, assim como ele cortou o Haruma, e mano, todo mundo ali fica tipo, o Nagumi e o Sakamoto, não acredito, não é possível, meu Deus do céu, ele pegou a personalidade do velho, se o velho era o mais forte, e ele consegue replicar tudo, assim como o Daryon Akal, mano, agora ferrou, agora ferrou, esse cara se tornou, o cara mais forte do mangá, até o momento, o velhão dá aquela reclamada, tipo, que merda, e aí então, ele cai no chão, sangrando e tudo, todo mundo ali impactado, e aí o Slur, como se fosse o velhão, só que na forma do Slur, né, ali tipo, falando e murmurando e tudo, desaparecendo, assim como o velho, no meio da fumaça e tudo, e parece que indo embora, será que ele tá indo embora? Não sei, bom, de todo jeito, mano, assumiu a personalidade do velho, matou o velho, resta saber o que ele vai fazer, porque o Slur, ele não tem, meio que o controle ali, nem da Rion Akal, e nem do velho, quando assume ali o corpo, a pessoa pode fazer o que quiser, menos matar a ele mesmo, só que consegue se mover normalmente, e eu acho, eu acho, que ele não tava assumindo ali, na verdade, o Slur, ele tava seguindo, em direção ao próprio Asaki, pra matar o Asaki de vez, será que a gente vai ter uma batalha, entre os dois, agora? Mano, não sei cara, não sei cara, fiquei muito curioso, que capítulo velho, que entrega assim, a imagem do Slur segurando a espada, aliás, foi maravilhosa, foi show de bola, e cara, cara, que virada que teve em Sakamoto, embora poderia ser batida pra alguns, né, porque, pô, ele tem esse negócio de criar personalidade, criou a do velho e tudo, mas foi impressionante mano, cortou realmente o velho no meio, matou o velho, o velho, o velho que era o grande impeditivo, agora não existe mais, a não ser que o Asaki tenha um plano de contingência, talvez, alguns outros robôs, ou então humanos modificados, que estão ao seu serviço, eu imagino que sim, acredito que alguma parte do plano dele, deve ter surtido efeito durante esse tempo, já que ele fez alguns experimentos nas outras pessoas, e transformou em soldados super humanos, não é, bom, de todo jeito, o capítulo termina aqui, cara, que capítulo show, né velho, não sei, acho que ele foi pra cima do Asaki, e agora, não sei o que vai acontecer, velho, não sei, não sei, é totalmente imprevisível, talvez a única que possa salvar essa parada toda, seja a própria Akira, retornando ali, e talvez colocando as memórias no lugar ali do Slur, ele se lembrando e tudo, quem sabe ela matando o Slur no final, seria assim e é da hora, mano, ela matando o Slur no final, embora o Sakamoto quer impedir ela de matar as pessoas e tudo, mas, é, pode ser que isso aconteça, né, de todo jeito, gente, gostaria de saber a opinião de vocês, nossa, quero muito saber, será que a Kumanomi tá em risco ali com a Osaragi? Então, não sei, vamos ver, vamos ver, até um próximo capítulo galera, aguardo vocês até lá, e o Mano Joe tá vazando, até uma próxima, fui, valeu. E aí